Caralho! Caralho! Meu Deus, me ajuda! Salve, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Tudo 100%? Eu espero que sim! Estamos de volta com o Icarus, galera! E vamos embora, porque hoje... Hoje é o momento! Hoje é o dia... Na verdade, hoje... Amanhã vai ser o dia... Da gente mudar! Nos mudarmos! Eu vi aqui que eu criei, cara... Foi faca de arremesso! Olha aqui, olha! Foi faca de arremesso, não foi faca! A faca tá aqui, ó! Faca de ferro! Eu acho que eu ainda tenho todos os... Materiais que necessita pra criar uma faca! Aqui, ó! Lingote, né? Eu acho que eu tô com pouco lingote, galera! Ah, tem um 11 aqui, ó! Já tá... Mais ou menos! Mais ou menos! Cadê couro, hein? Couro tá por aqui... Couro! Vamos lá! Todos os... Os itens necessários... Para criar uma faca! Faca de ferro! Era um item que eu necessitava... Com extrema... Urgência! Cadê? Uai, cadê a faca? Ah, tá no inventário! Meu Deus do céu! Era um item que eu necessitava com extrema urgência! Assim, pra poder... Ó! Ir pro... Pro próximo bioma! Então, hoje a gente vai... Levar... Tudo! E... É útil! E deixar o que não for útil... Para trás! Ah, não vou levar carvão! Carvão é uma coisinha que a gente consegue fazer com muita facilidade! Vou levar lingote! Oxita! Minério silica! Não sei! Talvez eu volte aqui depois se eu precisar do minério silica! Ah, cara! Tô com 136 carvão aqui! Deixa ele aí! Não vou levar, não! Graveta também não precisa! Madeira, não! Ponta de osso! Ponta de... Não junta, não! Aí, juntou! Juntou, mas ficou a mesma coisa! Pedra! Pedra a gente consegue no caminho, cara! O que eu vou levar é couro! Eu também não sei se... Ó, bolsa de veneno! Libra! Vou levar essa bolsa de veneno! Esse aqui é escama de verme! Pega também! Não sei pra que que serve! Esse osso, cara! Ah, esse osso não dá pra... Vou levar! Pra gente fazer flecha! Pele animal! Já tá quase enchendo, né? Enxofre e minério de silica! Eu tô levando de silica? Não! Enxofre também não tô levando! Eu sei que aqui tem! Cara, eu não sei pra que que serve isso! Então, eu vou levar! Essa cauda de escorpião! E já encheu! O inventário encheu, cara! É isso aí! Ó, e tamo... Pesado, hein? Vou passar a noite aqui! Deixa eu ver se ele dorme aqui! É, dormiu! Não tinha nada pra incomodar ele dormir, não! Simbora, galera! Um novo dia! Mudanças! De vida! Muito obrigado por tudo! Acampamento! Só tenho a agradecer! Deixa eu dar uma olhadinha ali! Se eu tenho carne! Pra gente levar! 5 horas da manhã, cara! Pegar! Tem um pouquinho de carne! Não dá pra levar! Porque tá tudo cheio aqui, né? Eu posso fazer o seguinte, ó! O oxito eu posso colocar aqui! Pronto! 9 carne! Leva mais? Ah, não leva! Que pena! Que dó! Vou comer daqui, então! E deixar o restante pra... Perder! Vamos lá, cara! Boas recordações desta casa! Mas... Vida que segue! Não dá pra sobreviver aqui! É muito quente! Muito obrigado por tudo, casinha! Me sinto... Me sinto... Me sinto... Lisonjeado! Mas... Vamos embora, galera! Cara! Realmente... É... Assim... Não... Realmente tá... Me dando... Me cortando o coração, cara! Sair... E deixar minha casinha pra trás! Mas quanto mais eu ficar aqui... Me despedindo dela... O tempo vai passar e a temperatura vai subir! Então vamos aproveitar! Que está apenas no início do dia! Pico de madeira... Flecha com ponta de osso! Isso! E vamos embora! Vamos aproveitar, né? O início do dia! A temperatura agradável! E o seu gostinha, meu querido! É isso mesmo! Eu sei que você se esqueceu... Do seu gostinha! Lá! Deixa o seu gostinha! Ah, cara! Vocês acham que a gente cutuca um elefante hoje? Vai lá! Deixa o seu gostinha! Se você for novo... Se inscreva no canal! Ative a sua sininha! E vamos continuar aqui... Nossa jornada com o Icarus! E também vamos cutucar o elefante, hein? Só pra ver o... Meu Deus! Ou vai tomar no cu, cara? Pra que que eu fui fazer uma desgraça dessa? Quero nem olhar pra trás! O bicho tá vindo com... Um gosto de sangue! Um gosto de ódio! Cara! Depois que eu me toquei! Quem é o otário que faz um negócio desse? Vivendo num planeta hostil! Quem que é um otário que faz um negócio desse? Aí, vamos atirar no bicho ali? Só pra ver o que... Hã? Vocês viram, cara? Só pra ver o que que acontece? Vamos! Nossa, velho! Vai te fuder, moço! Muito otário, cara! Prometo que não acontecerão mais momentos otários como este, viu, galera? Verme do satanás, viu, cara? Corre! Só corre, 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 corre! Ai, errou! Olha, isso aqui é uma coisa que eu não quero encontrar mais, ó! Ah, se fuder, minhocão! Minhocosul, desgraçado! É uma coisa que eu não quero encontrar mais! Olha, daqui pra frente a gente já começa a achar gravetos com mais facilidade! Tem bastante oxita Minério silica, oxita Tô bem alimentado, tô bem hidratado Tô com um bocado de oxigênio bacana Não tô cheio Estou lotado Mochila lotada Mas não estou pesado, cheio É isso aí Ah, olha, cara Chega a doer Os olhos De tão quente Olha, olha a montanha mexendo ali, olha De tão quente que é essa merda Chegamos aqui, ó Sair do deserto Finalmente, cara Finalmente, saímos do deserto Olha pra isso Que delícia Camurça Ah, eu passei da água que tinha aqui, ó Talvez seja subindo aqui Não sei Ah, eu não sei se eu quero fazer uma O que vocês acham da gente chegar aqui, ó Neste lago Tem uma ilha lá no meio, vocês viram? Vamos chegar até aquela ilha Se... Caso for boa A gente constrói lá na ilha Ao redor do lago Aqui eu estou com medo, viu Não sei quais animais ferozes vai ter aqui Cereja do mato Ah, não Não quero isso, não Pode jogar fora Não quer comer cereja, não Come carne Cereja, não Cerejinha do mato Gente, como é carne 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 Cerejinha assada Olha, muita pedra Opa Escuta um barulho estranho aqui Muita pedra Vocês vão ver no chão aqui como é que vai estar Cheio de graveta Esse aqui dá graveta, cara Olha Olha lá, já deu graveta, olha Vocês viram? Então não tem É muito top Você está doido, cara Ficar no deserto não presta, não Não presta, galera Olha, tem uma ilhazinha aqui, ó Que barulho é esse, cara? Opa Você está doido Rosnou um bicho ali que eu caguei nas calças Vamos, meu filho, sobe aí Ó Ó, trigo Olha que beleza Trigo Se eu colher Vai nascer mais trigo aqui? Interessante saber Olha, cara Essa arvinha aqui eu não vou cortar, não Isso aqui pode ser a varanda da casa, ó A gente corta essa árvore aqui E essa daqui, olha Olha que coisa mais bonita Quem tem o privilégio De ter uma Olha Pode ser a porta Olha que lindo, cara Então vamos lá A primeira coisa Construir um baú Para construir um baú Preciso esvaziar o inventário Já estou ficando com sede Vou dar uma carninha aqui Eu não sei se eu tenho um espaço Poucas madeiras, né? Constrói um baú Vamos dar uma olhada aqui Madeira e fibra Cadê? Baú, 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 baú Olha 24 madeira E 16 fibra Então vamos lá Eu estou com o inventário cheio Mochila cheia Puta merda O urso, cara Meu Deus Sai daí Nossa, cara Galera Galera do céu Vai me atrapalhar Todinha aqui Eu vou ter que correr daqui Mochila que eu gelei Sai pra lá Nossa senhora Bota essa oxita aqui O que eu jogo fora Fibra Fibra Joga fibra fora Só pra caber madeira E o medo de roubar essa árvore aqui Fazer barulho E fazer barulho E o urso vim Oxi, que encheu de que? Pedra? Pra que você pegou pedra, cara? Madeira, cara Madeira Pra que você pegou pedra? Cadê a outra? O que é isso aqui? Semente Não Não quero Cadê a outra madeira? A madeira que eu piquei aqui Sumiu Será que esse urso é aquele mesmo? Vocês lembram que eu Que eu vi quando eu vim aqui? Será que é o mesmo urso? Acho que pode ser, não é? Se for o mesmo A gente vai ter que matar ele Dá um jeito de matar ele, né? Como que mata um urso? Satanás de um bicho desse Acho que eu posso jogar Esse martelinho fora também, cara A gente constrói outro Ah, peraí Aqui tá cheio, olha Mas eu posso fazer isso aqui, olha Colocar bastante coisa lá, ó A gente encheu Bastante coisa Pegar fibra Não posso ficar sem fibra Agora é só fibra que tá faltando, ó Viu? Viu? Simbora Não, eu sei que eu tô com sede Mas eu não posso tomar essa água, não É diarreia Tá muitas coisinhas ruins Pra você, viu, amigo? O que é isso, cara? Depósito de minério Profundo Sal Eita, bosta Podia ser tanta coisa boa Mas sal Ainda não sei o que faz com sal Neste jogo Ó, dá pra fazer dois, hein De uma vez Ah, miséria Joga a madeira fora É um saco É um saco, viu, cara Ficar Ó Aí o bisão Você ficar com o inventário cheio Barulho foi esse Ó, ia falar agora Parecendo um cavalo Ah, lá, lá O fiote Ih, 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 ih Você viu, cara? Bora lá Esvaziar esse Esse inventário aqui Couro 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 Poço 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 Pele animal Pele animal Pronto Pocahá, você Ih, da porra Sai pra lá, pocotó Que é da puta Sai pra lá, pocotó Despeçado Prontinho, ó Já Precisa conversar baixo Não, né Ele não escuta, não Já Deixa eu ver se eu consigo construir agora Um Purificador de água Esse aqui é um que recolhe Falta carvão vegetal Deixei pra trás, né Então primeiramente temos que construir A fogueira Pra ela produzir carvão pra gente Será que é aquela? Uma galinha? Tem peixe aqui, ó Que isso, cara? Susto que eu tomei com esse peixe Aqui Você vai me morder? Sério É um que os peixes vai me morder aqui, velho? Achei que o peixe ia me morder Cês viram? Como é que ele veio pra cima de mim? Vou ter que tomar essa água, velho Não tem jeito, não Ei, desgraça Bactéria Puta merda Ó Que isso, cara? Granizo Puta que pariu Puta merda Chuva de granizo Cada lugar tem uma merda diferente, né Protegeu, filho? Protegeu, vagabundo? A gente tem que ver se protegeu, né Parece que sim Protegeu, mas demora Ó Doideira, cara Bugou aqui, olha Sair pra fora da pedra Protegeu, filho Agora protegeu Quando buga desse jeito aqui Ó, protegeu, mas demora Eita miséria E agora? Ué Tô protegido, não Caralho E a tempestade daqui Rebenta mais rápido, viu Nú, cara Ficar exposto aqui Vai morrer Caralho Caralho Meu Deus, me ajuda Nossa Nossa Que isso, cara Voltar pro deserto Vocês viram que parece que ia baixar e voltou Olha lá, olha lá Tá baixando, ó Vou ficar quieto aqui que tá baixando Vou voltar pro deserto, cara Rapaz, a tempestade daqui é o caralho Pode a gente todinho, cara Não tem lógica isso, não Lá é só tempestadezinha de areia Aqui não Aqui o bambu geme legal Nossa, menino do céu Achei que ia morrer Que isso, cara Algum bicho me viu, ó Ai, beleza, viu Ainda bem que consegui Cavar nessa pedra aqui, né Sair da tempestade Agora eu já posso sair Vai tá bem tranquilo Tá no fim da exposição Da Da tempestade É o fim Mas não acaba Chega no fim Mas demora Pronto, acabou Nú É aquilo lá, velho Tem bicho lá na minha ilha Acho que vai ser foda Fazer alguma coisa ali Que aqueles bichos conseguem chegar lá Olha Agora eu não sei Então a gente constrói Aquela barricada, né Ó, ó Com espinhos Pros bichos Pros bichos não chegar perto Da casa da gente O que é isso que aconteceu aqui A madeira voou Ué Tostubizão Será que saíram de lá? Saíram nada Tão lá Ó, melancia Menino, ó Pô Bastante pra comer Saíram nada Tão lá ainda, ó Samada de filha da puta Sai daí Aí vai ser minha casa Sai Tá, vamos construir primeiramente Abre aqui Fabricação Primeiramente o piso Construir logo o máximo Quer ver? Ah, é quatro? Que merda Faltou fibra, cara Puta merda Falta fibra É foda Esse monte de mato aqui Olha Já tem árvore no chão aqui Eu Derrubando a árvore ali Aproveitar Ai meu Deus do céu Nossa, que susto E ele tá vindo atrás de mim, não é? Não Que susto, cara Achei que ele ia me atacar Ele é amigável É amiguinho 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 Já valeu, amiguinho Fica tranquilo aí, amiguinho Eu não incomodo você E você não incomoda A mim Ok Faremos um trato assim Pego minhas Minhas madeirinhas aqui Tranquilo Minhas fibras Meus gravetos E você passa Tranquilo Bebe aguinha Observa a paisagem Beleza, camarada? Muito bom Fazer negócio Com você Até a próxima Flor de carqueja Ó, carqueja Alguém aí conhece carqueja? Você não Se você conhece carqueja Deixa aí nos comentários, cara Carqueja Show, viu? Car de carqueja é Uma delícia Pra saúde Porque pro paladar É uma desgraça Tá, vamos lá Vou colocar aqui Comer uma carninha Já tamo com sede de novo Aqui tá pior que o deserto, cara Puta que pariu Como é que vai ser? Vamos começar daqui, né? Não gostei, cara Não gostei Queria que eu começasse mais Mais bonitinho da água aqui Começou feio demais O que é isso? O que é isso? Veneno, veneno Fala, salvo Ó Será que é desses peixes aqui, cara? Merda, viu? A saudade do deserto, cara Cadê? Posiciona essa merda aí, moço Aqui, ó Pronto, aí, ó Vamos lá Acho que vou ter que tomar Essa água mesmo Vocês escutaram isso? Lobo Ah, cara Criar aí na água Tá foda, viu? Tá foda Fazer um nível mais baixo Aqui Pra eu poder colocar o purificador de água Entendeu? Toma cuidado aqui Mas eu quero não tão Não tão baixo assim, né, cara? Eu queria um pouquinho Ué Na altura que eu quiser, ué Não a altura que vocês querem que eu coloco Porra é essa Que eu não posso colocar o negócio da altura que eu quero Queria ter o livre-arbítrio De colocar na altura que eu quisesse Tô vendo que eu vou passar a noite Claro Acho que aqui não é muito bom então, não Porque, olha Como é que eu vou pegar a água? Eu vou ter que toda hora sair pra fora Pra beber? Dá, né? Não dá certo Cacete, mano Que eu tô Tô tomando tanto dano assim Carne seca Como? Pronto E a noite tá chegando rápido, ó Que pariu Merda, cara Vou ter que levantar uns cômodos aqui Do jeito que tá Só pra passar a noite Não tem jeito não Tá, vamos lá Ui, bosta Falta fibra, cara Meu Deus do céu, cara Não, quero saber de trigo agora, não É fibra, fibra Trigo, não Trigo, não Quero fazer cerveja, não Sai pra lá Você, meu grande desgraçado Você vai morrer Lobo, cara Puta que pariu Eu tô com medo Nossa, cara Tô com medo Literalmente com medo No meu deserto Eu não tinha essas putarias, não Tá, vão fechar direto assim Eita Eu preciso sair Pegar pedra Deixa eu ver se eu tenho pedra Aqui Eu tenho pedra Dá pra fazer uma fogueira Aqui, ó Fogueirita Agora eu pego aqui Pronto, fechei Não tô enxergando nada, hein Pronto Joga madeira pra ir Aê, garoto Dá pra colocar uma cama aqui Ou eu vou pegar fogo, hein Acho que vou pegar fogo, hein Vou ser um pouquinho mais larga Ah, cinco Cinco acabou O que que falta pra construir, meu Deus do céu Falta madeira Falta madeira, cara Madeira Ó, tem um bicho passando ali com fome Ah, é um cervo Ah, eu tenho aqui, ó Nem construí nada Eu tenho Lamparina Com o meio dano da árvore Bora, 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 bora Isso aqui é o suficiente Tá caçando meia de morrer Topar com o lobo Pronto, fecha de uma vez Não quero nem saber de porta Pronto, fechou Ui, ai Tranquilo Cadê um Cochonete Cadê o cochonete Cochonete Cadê você Barra de cereal Aqui, ó Saco de dormir Sacola do supermercado Pra dormir Prontinho Segure Para definir Ponto de surgimento Ai, que delícia Ai, um cochilo gostosinho Primeiro dia aqui Já foi Não é lá Mil maravilhas Não é lá Mil maravilhas Viu, galera Perigoso É muito mais perigoso Do que o deserto Cara, vou ter que matar Aquele bicho ali Ele não quer sair Dali É muito mais perigoso Que o deserto Eu achei Bora, se vier Algum satanás Eu vou matar Tem que matar Esse bicho aqui, cara Gente, não Vou fazer a casa Aqui mesmo E você tá Na minha casa Não foi bem-vindo Toma, desgramado Vem Pela da puta Tá Eu fico talhado Com esses bichos Otários Assim, cara Eu fico nervoso Ao extremo Com esses bichos Otários Desse jeito, cara Aqui, ó Pronto Fiz sobre a água Consegui fazer Sobre a água Eu vou tirar Aquelas dali Então Pegar minhas madeiras Aqui Pra não ficar Perdendo aqui Levar tudo Levar tudo É tudo meu Feito através Do meu suor Vem cá Vem cá, peixe Vamos pegar Essa Vem cá Que é isso aqui Ó o saco de dormir, cara Ó E tem a fogueira Também, né A fogueira Aqui, ó Vem 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 Que é isso aqui É oxida Toma Cacete Vamos lá Ó Meu Deus do céu Urso, galera Ah, ele agarrou Não corre Aproveitar Aproveitar Morra Pogado Desgraça Morreu Não acredito Dei sorte Dei sorte Porque eu só Matei ele Porque Ó Ah, eu acho Que foi a Ventania Que fez isso Quebrou Meu cachotinho Que tava aqui, cara Guardar minhas coisas Ué Ué Não, filho E o cachote Cara Aqui Oxida Aqui 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 a gente Destrói É melhor Fica nem no chão Dando vestígio Pra pegar Carne crua Também Vamos destruir Essa merda Eu tenho bastante Carninha assada Aqui Tenho algumas Apodrecendo Não tem problema Flor de carquejo Deixa a flor de carquejo Aí Comer uma cerejinha Do mato Todas as minhas Coisas É Tempestade Bagaçou Tudo aqui Eita Tira o graveto Daí Vou atirar O carvão Também Bota aí Pimba 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 Acabou Pronto Eita Aquilo ali também Eu sei que é outro Bicho Que ataca Vou galera Espero que não Vem até mim Dá pra construir Outro Baúzinho Beleza 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 Mas o inventário Tá cheio Vamos posicionar A fogueira Pronto Posiciona a fogueira Que aí sobra Espaço no inventário Posiciona a fogueira Vou posicionar o colchonete Também Não filho A fibra A fibra não é É a fibra Você pega Guarda outra coisa Isso Pronto Vou posicionar o colchonete Também de uma vez Já é um espaço a menos Ocupado no inventário Tá Vocês viram ali Que eu consegui Ah deixa eu pegar O restante da carne Desse colchonete Vem cá Vem cá Vem cá Que foi colocar Sobe 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 corneado Que foi colocar o piso Lá na água E matar um urso Pronto É só o que eu quero Deixa eu ver Deixa eu ver se vai precisar Colocar Eu acho que vai Não tem como Ele está tomando dano Deixa o bicho Moço Fica da puta Já pegou no chão Acho que já Aqui já pegou Vou botar um aqui na quina agora Pronto Já pegou Não Não pegou no chão Pronto Ficou firme Não ficou Acho que sim Ó Aqui agora A gente já consegue Colocar Um purificador de água Deixa eu ver se eu consigo Fazer ele Não porque Falta carvão Antes da gente Ir lá fazer o carvão Vou vim cá Deixa eu ver se é porta Não, não é porta É rampa Talvez eu tenha que construir duas Deixa eu ver Ah, só uma Talvez eu tenha que construir duas Mas eu não tenho os materiais necessários Aqui, R Rampa Telhado Escada Ah, seu forno Manso Da pior espécie Pera Vai dar trabalho Viu Quando vier um urso E ele conseguir Realmente passar Sobre Sobre A nossa ilha Mas O primeiro foi pro saco Pelo menos o primeiro rodou Beyblade Rodou legal Vou ver o que Tá faltando Pra gente construir Só dois Vou colocar um pilar Ali Eita A porra De um lobo Ali Cadê? Onde que eu botei? Eu perdi o que eu instalei aqui Esse aqui não ficou firme não É cara Eu vou ter que ir ali Pegar madeira Porque eu não vou cortar Essas duas árvores Elas são lindas E pra ir ali Nós vamos ter que Tretar com aquele lobo Ali Ah, ele tá indo embora Se ele tá indo embora Deixa eu ir Simbora Já posso criar daqui Fabricação Ele já vai criando Deixa eu ver quantos Um, dois, três, quatro Tá bom Quatro Ah, foi cinco, né? Tá bom Esses bichos que mordem Ah não Isso é água Querendo água Vamos construir um purificador Aqui pra ir primeiro Primeira coisa Cadê? Ah, falta carvão Miserum Deixa eu ver se tem carvão aqui 16 Pronto, já dá Pronto camarada Agora você vai tomar Uma aguinha fresca Ah, caiu no chão Só o carvão Agora Vai tomar Uma aguinha fresquinha Oh, o que que aconteceu aqui? Ele não dá pra construir Em cima do piso, não Ah, dá lá Ah, não Ah, tá Ah, ele pega direto no chão Não precisa de piso, não Tá bom Tá bom o piso pra mim Então pra mim não Tomar dano Desses capetas Desses bichos Fazer o seguinte, ó Tá bem chato De atravessar aqui, né? Número sete A gente constrói o piso Tô mais baixo, hein? Porra Acabou? Acho que ele aqui tá bom Já pula aqui Ó Falta carvão Falta carvão Pra filtrar, hein? Sem carvão Não dá Botar Botar umas madeirinhas Pra ir queimando aqui Vai Aê Garoto Pronto Botar uns seis carvãozinhos aqui Já purifica um pouquinho de água Aê Menina Olha lá Já Ó Que belezura Menino Aí eu não construí Aqui, ó Tá no zero Pronto Ele firmou Por baixo Eu consigo posicionar Lá em cima Aqui, ó Quase Mas é chato De colocar esse pilavo, cara Olha É difícil achar o ponto Que diabo eu quero Vou querer colocar ele Por cima Da construção, moço De onde você tirou isso, cara? Ali eu cheguei aqui, né? Fiquei aqui, cara Ó Por abaixo, cara O que aconteceu? Aconteceu com o negócio que ele quebrou aqui Tá, dor de peixe Respeita, homem brabo Ah, toma Ficou bom Aqui não cai mais, ó Pronto Não cai Tá aí, ó É o que eu queria fazer Acho que dá pra gente até fazer uma escadinha aqui Porque é foda ter que ficar Ah, pulando Vamos pular Vamos pular Não, negócio de pular aí Tá com nada não, viu? Agora você vem na escadinha Cadê a escadinha? Rampinha, né? Bota a rampinha no set aqui Já aperta o R Pra fazer a escada É uma pena não poder usar só um pedacinho dela, né? A gente poderia usar só um pedacinho dela aqui, ó E consumir com o outro pedaço Mas não dá E aí, ó Ele não pula Tá vendo? Você chega aqui Ele não pula Não sei o que eu vou fazer, não Pra ele chegar aqui E pular Galera Ó, finalizando o episódio por aqui Primeiro dia No Suposto Paraíso Que sinceramente Tá complicado Ó Ali parece ser vestígio do deserto, cara Não, não era Não sei falar o que era, não, viu? É isso aí Estamos cercados aqui de montanhas Nos episódios mais à frente A gente vai dar uma explorada bacana Nesta região aqui Mas Deixando bem claro pra vocês Não é o paraíso Não é o paraíso Vocês viram a tempestade que tivemos aqui de granizo? Foi um porre Então Isso aqui pode ser tudo Menos O paraíso Um forte abraço pra todos vocês Tudo de melhor e sempre Muito obrigado por tudo Então Valeu Falou E até Até mais Não é o paraíso Tchau 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 Obrigado.